Saudações, meu nome é Rafael Coelho de Souza, sou aluno da disciplina retificadores com alto fator de potência, ministrada pelo professor Fernando Lessa Toffoli. Vou apresentar aqui uma breve análise do artigo, o que há de errado com o conceito de potência reativa e de distorção de Budeano. E por que ele deveria ser abandonado? Esse artigo foi feito pelo Lessec Cesar Neck e foi publicado pelo I3E em 3 de setembro de 1987. O modelo de Budeano. Em 1927, Budeano foi o primeiro em desenvolver um equacionamento para a decomposição da potência aparente em 3 parcelas. Potência ativa, B, potência reativa, QB e potência de distorção, DB. Essas definições dominaram os estudos sobre sistemas com tensões e correntes não senoidais por várias décadas. A tensão e a corrente são expressas mediante séries de Fourier. Portanto, o valor eficaz de tais variáveis pode ser calculado como somatório de VH ou IH, que representam os valores eficazes das componentes harmônicas, tensão e corrente, respectivamente. A partir da análise matemática da interação entre a corrente e a tensão, Budeano definiu as seguintes potências para o sistema monofásico. Essa teoria no domínio da frequência chegou a ser adotada pela norma americana e foi duramente criticada por Sérgio Zanek em 1987. Mesmo assim, o I3E manteve essas definições até a publicação 1459 de 2000. Essas considerações foram ilustradas em três exemplos aqui representados. Para o primeiro exemplo, temos que uma fonte de tensão composta de uma corrente fundamental e duas harmônicas de quinta e sétima ordem alimentam um circuito LR com uma frequência angular, ômega igual a 1 radianos por segundo e uma potência de 5019 watts. Realizando a decomposição das tensões e correntes, obtemos os valores de tensão e corrente para cada componente harmônica. A partir disso, foi possível calcular as impedâncias vistas por cada componente de frequência. A potência aparente foi obtida pela raiz somatória do produto de cada componente de tensão e corrente. De posse de S1, foi possível calcular o valor do fator de potência A partir dos valores das impedâncias, foi possível o cálculo dos ângulos da impedância para determinar a defasagem entre a tensão e corrente. E por fim, pode ser obtido os valores de potência reativa Q, potência ativa P e potência de distorção dB. Para a parte B desse exemplo, foi inserido um capacitor em paralelo com o ramo LR, a fim de compensar a potência reativa QB. Onde foi realizado o cálculo da impedância RL e de C para cada componente harmônica. De posse das componentes de tensão e impedâncias, foi obtido o valor da corrente em cada ramo de acordo com as componentes de primeira, quinta e sétima ordem. Também foi calculado os ângulos de defasagem e realizado o cálculo do valor do módulo e do ângulo das correntes para cada componente harmônica. De primeiro, quinta e sétima harmônica. E novamente foi calculado os valores de potência aparente S2, potência reativa Q2 e potência de distorção dB. Nota-se que o fator de potência deu 0,82, bem próximo do valor anterior de 0,688. Mesmo com o valor de potência reativa igual a zero, o circuito ainda contém potência de distorção. A seguir, apresenta a tabela dos valores calculados do exemplo 1A e do exemplo 1B. A partir da simulação para o circuito do exemplo 1A, observa-se que os valores são bem próximos aos valores calculados. Observe-se também que a tensão distorcida é de acordo com os componentes harmônicos, assim como a corrente do circuito. A potência reativa também encontra-se dentro do valor espera. A seguir, temos as tabelas com os valores encontrados na simulação. Já para a simulação do circuito do exemplo 1B, é possível observar que os valores encontrados são bem próximos do esperado. E a corrente do circuito ainda encontra-se bem distorcida e sem alteração significativa do fator de potência. A seguir, é mostrada a tabela com os valores da simulação do exemplo 1B, onde os valores de P e S são bem próximos dos valores calculados. Para o exemplo 2, foi dada a seguinte tensão de alimentação, com o componente de 1º e 3º harmônico, tensão eficaz de 100V e ω igual a 1 radian por segundo. Aqui temos um ramo LC em paralelo com o capacitor. Nesse exemplo, foi definido um termo ARS, a partir da potência de distorção. Para que a potência de distorção DB seja igual a 0, é necessário que ARS seja igual a 0. Para isso, VM sobre M é igual a VN sobre IN, e θπ tem que ser igual a θs. Para o exemplo 2, foi calculado os valores das componentes de tensão, utilizando o 1º e 3º harmônico, e as impedâncias para a componente fundamental e 3º harmônico, dos dois ramos do circuito LC e do ramo que só contém o capacitor. Com isso, observa-se que o valor da admitância para cada um dos componentes harmônicos são iguais. A partir das componentes de tensão e do modo da impedância, também foi determinado o valor da corrente para cada componente harmônico. É possível observar que as duas condições previstas para que ARS seja igual a 0 são satisfeitas. Logo, a potência de distorção DB também é igual a 0. Ao simular este circuito, nota-se que mesmo com a potência de distorção igual a 0, a corrente ainda está distorcida em relação à tensão na carga. Logo, a potência de distorção não correlaciona a forma de onda com a distorção apresentada. Para o terceiro exemplo, é utilizada a mesma fonte de alimentação com os mesmos parâmetros do exemplo 2. Foi apenas realizada uma mudança no ramo do capacitor, foi retirada e a alteração dos valores de LC. Realizando as operações de acordo com o exemplo anterior, temos que os valores de admitância são diferentes. Logo, o valor de ARS é diferente de 0, o que leva a potência de distorção DB diferente de 0. Ao simular este circuito com uma fonte de tensão e com uma fonte de corrente, nota-se que não há alteração da forma de onda, apenas um deslocamento. Conclusões. Para o primeiro exemplo, a eliminação da potência reativa de Buderano por meio da inserção do capacitor não trouxe alterações significativas na correção do fator de potência. No segundo exemplo, pode-se observar que mesmo com a potência de distorção igual a 0, o circuito apresenta formas de ondas de tensão e corrente distorcidas. No último exemplo, em que a potência de distorção é diferente de 0, pode apresentar formas de ondas de corrente e tensão apenas deslocadas e não distorcidas. E como sugestão de trabalho futuro, deixo aqui este artigo do mesmo autor, Cesar Neck, onde o terceiro exemplo fica um pouco mais claro, com uma simulação com o circuito LC em paralelo.